Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de evangelização. Hoje, dia 10, dia de São Camilo Leles, o santo dos doentes, o santo que intercede por todos os doentes, que tem uma história lindíssima de cuidado, amor e devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo nas pessoas dos doentes. Então, antes de começar a contar para vocês essa história lindíssima de São Camilo Leles, vamos pedir o Espírito Santo de Deus que venha sobre nós, iluminando a nossa mente e nossos corações, para que essa história de vida, devoção, penetre nossas almas e nossos corações. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a graça de Deus. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Francisco Leles nos deixa uma mensagem linda. Como é grande o poder da graça de Deus, quando alguém se dispõe a colaborar com Ele. São Camilo Leles, de militar mercenário, face seguidor de Cristo e tornou-se um exemplo do bom samaritano, totalmente consumido por uma maternal solicitude, uma dedicação incansável à melhora das condições dos doentes e dos sofredores. Camilo era um gigante da caridade, um homem de Deus e de oração, um místico para quem a Eucaristia era a fonte de vida. Sua mensagem continua sempre nova e provocadora, não só os profissionais de saúde, mas todos os cristãos movidos por compaixão. Coloque mais coração nas mãos. Não é suficiente fazer bem as coisas, é preciso fazê-las com o coração. O amor é o melhor remédio para todos os males, aquele que torna eficiente todas as outras terapias. São Francisco Leles. Então vamos lá para essa lindíssima, belíssima história de vida, de dedicação de São Camilo Leles. São Camilo Leles é um dos grandes santos da Igreja Católica. Ele foi um homem extremamente comum, que sentia Deus em seu coração, falando com Ele interiormente. Um homem que tinha suas fraquezas e por muitas vezes se deixava levar por elas, prejudicando principalmente a si mesmo. Ele era um homem decidido. Quando decidiu ser por Deus, lutou e mudou. Atendeu ao chamado do Senhor e enxergou uma sombra onde poderia levar a luz de Deus, nos sofrimentos das enfermidades. Queremos lhe apresentar agora para você São Camilo de Leles, o santo patrono dos enfermos, de todos os hospitais do mundo e de todos os profissionais que lá trabalham. Um homem que deixou de lado a própria enfermidade para cuidar do próximo. Uma criança de gênio forte. Quando Camilo nasceu, seus pais, João e Camila, já eram bem vividos. O pai tinha 55 anos e a mãe 60. Por conta disso, Camilo os perdeu ainda muito novo. A ausência da mãe, por exemplo, aconteceu quando ele tinha apenas 12 anos de idade. Antes dessa tragédia, o menino Camilo foi criado basicamente só por Camila, uma vez que seu pai era militar e viajava muito. Passando maior parte do tempo ausente. Quando podia estar em casa, João procurava compensar a sua falta, dedicando-se ao máximo a dar atenção ao filho e à sua esposa, Camila. Talvez por conta da falta do pai em casa, Camilo se tornou um menino um tanto rebelde. Depois da morte da mãe, o pai resolveu levá-lo consigo para o trabalho. Logo depois, mesmo Camilo sendo muito jovem, João conseguiu com seus superiores uma primeira oportunidade de trabalho para Camilo. Grande e forte, mas sem estudo, Camilo trabalhava nos serviços pesados. Camilo de Lelis passou um bom tempo da sua vida acompanhando o pai. Quando completou 16 anos, tentou ingressar no exército. Sem sucesso da primeira vez, aos 19, viajava na companhia de seu pai para se alistar novamente. O que ele não esperava é que seu pai adoecia no meio do trajeto, em pouco tempo antes mesmo de completar a viagem, morreria. Mesmo com a perda, Camilo não desistiu do seu sonho e se tornou militar até, enfim, ser aceito. Com tudo, sua permanência no exército não durou muito. Sozinho no mundo, ele viveu os prazeres que o mundo lhe oferecia. Viciou em jogo, de carta, assim como tinha sido com seu pai. Ganhava muito dinheiro e na mesma proporção o perdia. Chegou ao ponto de ficar sem nada, vivendo nas ruas como mendigo. E era exatamente neste momento de dor e sofrimento que Deus começava a falar em seu coração, no coração de Camilo. Não foram poucas as vezes que tentava recomeçar e fraquejava. Demorou até que um dia, finalmente, ele tomou uma decisão para a sua vida. Uma ferida que o acompanhou pela vida inteira. Durante muito tempo, São Camilo de Leles carregou as dores de uma ferida no peito e no pé direito. Ela surgiu ainda na juventude, mas, ou menos quando tinha 20 anos de idade. Iniciou primeiro com uma pequena bolha que, no entanto, mexeu-se, tornou-se ferida e, aos poucos, foi tomando a perna inteira. Essa ferida tornou-se, um tempo, um canal de graça de Deus para a sua missão. Foi por causa dela que ele não permaneceu no exército e, pelo mesmo motivo, o convento franciscano dispensou. Orientando-o de que fosse a Roma tratar o problema no hospital de São Tiago dos Incuráveis. Foi nesse hospital que São Camilo teve a inspiração de começar o seu serviço a pessoas enfermas. Mesmo com a ferida em seu pé, que não cicatrizava, e todo o sofrimento que ele trazia, Camilo entendeu o chamado de Deus e abraçou com firmeza a sua missão. Tratar cada doente como se fosse o próprio Senhor. A Ordem dos Ministros Enfermos No auge dos seus 30 anos, São Camilo, sendo chamado de fazer mais pelos enfermos, nessa época ele já tinha passado por três longos períodos de trabalho no hospital de São Tiago para curar a ferida de sua perna. De tanto viver por lá, ao mesmo tempo em que se tratava, já trabalhava também. Camilo chegou a ser administrador do hospital, cuidando, entre outras coisas, da equipe de trabalho, da compra de alimentos, da troca do cuidado com os lençóis. Observando todo o contexto de lá, São Camilo percebeu que ainda era possível fazer mais pelos doentes. Ele queria cuidar de suas enfermidades, mas, além disso, dar um lugar digno para cada paciente, que inclua roupa limpa, ambiente arejado, tratamento humanizado, conversas de amigos, etc. Ele dizia que o cuidado dado a um paciente do hospital deveria ser o mesmo que uma mãe dá ao seu filho único quando esse está enfermo. No início, São Camilo buscou mudar de modo como os funcionários faziam as coisas, o que não deu muito certo. Buscou, então, voluntários que fizessem por amor, sem qualquer troca financeira. Encontrou cinco rapazes dispostos a trabalhar com ele. Como uma espécie de companhia, eles reuniam-se à noite numa igrejinha localizada ao local do hospital, para organizar o trabalho do cuidado dos enfermos. Logo, esse trabalho começou a despertar com a equipe do hospital São Tiago dos incuráveis. Pouco tempo depois, eles foram a se retirarem de lá. Encontraram outro hospital em Roma, também uma porta aberta para continuar a desenvolver aquele trabalho. O hospital do Espírito Santo era considerado o maior de Roma naquela época. Naquela época, com a providência divina, conseguiu alugar uma casa para servir de sede de companhia e, a partir daí, a missão foi tomada de proporções cada vez maiores. Aos 32 anos, São Camilo decidiu tornar-se padre, tendo em vista que, como sacerdote, poderia fazer mais pela missão. Foi aceito no seminário e, mesmo sem ter nenhum bem em seu nome e exigia para financiar seus estudos, a providência divina agiu por meio dos benfeitores, que custearam tudo, permitindo assim que um dia ele fosse ordenado. Enxergando a necessidade de um nome para a companhia, os membros se reuniram e discerniram que ele se chamaria Companhia dos Ministros Enfermos. Depois do nome, as primeiras regras dessa companhia foram escritas e aprovadas. Em 1586, a companhia conseguiu a aprovação pontífica do Papa Sisto V, tornando-se uma congregação religiosa. Em 1591, o Papa Gregório XVI aprovou os estatutos e que antes era congregação e virou uma ordem religiosa, a ordem dos ministros enfermos. O chamado feito a Camilo já estava dando fruto. Em pouco tempo, novas vocações surgiram e, ao mesmo tempo, os próprios hospitais já estavam pedindo ajuda aos missionários para cuidar dos enfermos. Começou pelos hospitais de Roma, até mais tarde a fundação das casas missionárias, em Nápoles, Milão e Genova. Além disso, eles também começaram a ser chamados para servirem em conflitos militares por meio do auxílio aos feridos. Depois, novas casas foram surgindo, inclusive fora da Itália. Hoje, a ordem dos ministros enfermos, popularmente conhecida como Camilanos, está presente em cinco continentes do mundo. A maior expansão se deu no século XX, devido às grandes guerras mundiais. No Brasil, eles chegaram em 1922, na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Ele trabalhou até o fim. São Camilo esteve à frente da ordem religiosa por 15 anos, com 67 de idade. Em 1607, ele já estava muito cansado, visto todo o esforço físico e intelectual desprendido para desempenhar a missão. Sem contar que a ferida em sua perna, que ele acompanhava desde a juventude, estava piorando. Com isso, ele decidiu renunciar ao cargo de diretor da ordem, mas permaneceu firme na assistência dos enfermos. Com menos responsabilidade, Camilo voltou a trabalhar no hospital do Espírito Santo. Em 1613, após a eleição de novo superior-geral, São Camilo foi chamado a acompanhá-lo a uma visita à casa da ordem. No caminho, os dois pararam no local onde o pai de Camilo havia sido sepultado. Os dois rezaram e Camilo se emocionou muito. Eles seguiram de Roma para Genova, chegando muito debilitado aos irmãos. Os irmãos queriam que Camilo permanecesse por lá, com medo de que ele morresse na viagem de volta. Foi então que São Camilo profetizou o dia de sua morte. Ele pediu para que não se preocupasse, pois não morreria ali. Segundo ele, a sua morte seria em Roma, no dia de São Boaventura, em 14 de julho. Mais tarde, tais palavras se confirmaram. No dia 14 de julho de 1614, São Camilo deu seu último suspiro. O sino da igreja tocou às 9 horas da noite, anunciando a sua morte. Conforme a notícia foi se espalhando, muitas pessoas foram para lá prestar condolência e rezar. Por Camilo, que ainda em vida já tinha conquistado fama de santo. Em 1742, Camilo foi beatificado e algum tempo depois, em 1746, foi calonizado pelo Papa Bento XVI, no final do século. No final do século XIX, o Papa Leão XIII o declarou patrono dos doentes e dos hospitais do mundo inteiro, junto de São João de Deus. Já no século XX, o Papa Pio VI o declarou patrono dos profissionais que trabalham em os hospitais. 7 curiosidades sobre São Camilo Lelis O nascimento de São Camilo Lelis foi um milagre. A mãe de Camilo, quando estava grávida, sonhou que seu filho encabeçava um grupo em que todos levavam uma cruz vermelha no peito. Quando São Camilo nasceu, sua mãe tinha quase 60 anos e esse fato foi considerado um milagre. Seu pai foi mercenário. Seu pai era mercenário ao serviço da Espanha ou da Venezuela e levou Camilo aos 18 anos para a batalha. Terceiro, iniciou seu estudo aos 32 anos. Com 32 anos, ingressou no Colégio de Roma, do Jesuíta, onde progrediu rapidamente nos estudos. Foi ordenado sacerdote em 26 de maio de 1584, na Basílica de São João, Latrão. Quarto, conheceu São Felipe Néri. Quanta graça, meu pai. Ele conheceu São Felipe Néri, um dos maiores santos da Igreja Católica. Sou apaixonada por ele. Diz que com o acompanhamento de São Felipe Néri, passou a suavizar seu caráter rude. Com os franciscanos, capuchinho, aprendeu a humildade, o amor ao sacrifício e com o jesuíta compreendeu a forte exigência da vida espiritual. Quinto, rezava o rosário todos os dias. Não só rezava o rosário diariamente, como também incentivava os outros a fazerem o mesmo. Celebrava a missa todos os dias, algo que era costume naquele tempo e tinha algo que não era costume naquele tempo, e tinha uma grande piedade eucarística. Foi precursor da Cruz Vermelha. O santo fundou os servos dos ministros dos enfermos e o enviou aos campos de batalha. Assim, 250 anos antes do nascimento da Cruz Vermelha Internacional, a Cruz Vermelha estampada nos hábitos dos filhos de São Camilo já brilhavam nos campos de batalha como sinal de fraternidade. Sétimo, profetizou que morreria em Roma na festa de São Boa Aventura, dia 14 de julho, segundo o antigo calendário litúrgico. E assim aconteceu. Seu corpo foi embalsado e retiraram seu coração, o qual ainda hoje se encontra em um relicário, perfeitamente conservado. O milagre, então, de São Camilo de Leles. Quando São Camilo de Leles foi calonizado, no dia 29 de julho, os milagres que foram atribuídos ao santo se trataram de duas curas. A primeira de um jovem que sofria uma má formação no tórax e que um dia simplesmente foi curado. O segundo foi também de um rapaz que tinha uma infecção seríssima no sangue e, assim como o primeiro, pediu para o santo a cura. Um dia, acordou curado, inclusive as feridas que o mal causava. De aparência branca e serena, São Camilo de Leles usava uma grande bata preta e uma cruz vermelha no peito. Assim como os outros membros da ordem fundada por ele e os carmelitanos, ele também estava sempre envolvido em processo de cuidado e cura, juntamente com seu terço e em companhia de quase todas as imagens de Nossa Senhora e dos santos, o qual ele tinha devoção. Oração a São Camilo Leles, para a cura dos males, para a cura das doenças. Como em vida, a maior parte de seu trabalho foi ajudar os enfermos e necessitados, São Camilo de Leles deixou uma oração que fala sobre a cura dos males da carne, para que a vida de quem pede a proteção dos santos seja transformada e de maneira milagrosa restaurada. Oração A poderosa oração de São Camilo tem significado forte porque fala sobre abdicar os pecados para que a carne também se regenere. Na concepção cristã, essa é uma lógica muito usada e difundida entre os fiéis, promovendo a cura do corpo pela cura da alma, e, é claro, fazendo menção de quem somos, de alguma forma responsável por nossos destinos. São Camilo, que imitando Jesus Cristo desde a vida, pelos vossos semelhantes, dedicando-nos aos enfermos, socorrei-me a minha doença, aliviai minhas dores, ajudai-me a aceitar o sofrimento, para que purifica meus pecados e para conquistar os méritos de que darão direito à felicidade eterna. Amém. São Camilo Neres, São Camilo Leles, rogai por nós. Deus seja louvado e inimigo eternamente derrotado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Camilo Leles, rogai por nós. São Camilo Leles, rogai por todos que sofrem de doenças incuráveis em suas peles, no seu corpo e na sua alma. São Camilo Leles, rogai, intercedei junto a Jesus e a Deus Pai e a Virgem Maria pela conversão de todos os nossos familiares, a conversão do corpo e da alma. Estivemos e permaneceremos sob a proteção de Nossa Senhora. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.